Hoje eu queria, em especial, retornar à questão das emendas de relator e queria citar que os escândalos do orçamento que nós já tivemos, os anões do orçamento lá em 93, a máfia dos vampiros em 2004, a máfia dos sanguessugas em 2006 e agora o orçamento secreto que se repete é sempre para corrupção de um lado e de outro lado para manter base, base parlamentar, para impedir o impeachment do Bolsonaro e também para que eles consigam passar a pauta conservadora. Então é um escárnio que mesmo depois, deputado José Iudir, o Supremo Tribunal Federal, por oito votos a dois, depois da liminar da ministra Rosa Weber, eles estão executando ainda as emendas e relatou, isso é um escárnio, isso é corrupção, entende? Quem está diretamente envolvido, os deputados, as matérias saem nos jornais, mandou 120 milhões para São Gonçalo, mandou 100 milhões para Piraca, para Belfor Roxo, entende? Para Tauá, no Ceará. É brincadeira, é tratores, é motoniveladoras e tal com sobrepreço, tudo isso acontecendo nas nossas barbas. É por isso que a gente, mais uma vez, está querendo dizer o seguinte, vamos abrir uma CPI aqui nessa casa das emendas RP9 de relator, porque tem gente que é apaniguado, que recebe 100 milhões, a maioria então esmagadora dos deputados recebe a emenda individual, que é de 15 milhões de reais, 16 milhões. Então por que tem que ter? O Lira, o presidente da casa, ainda está insistindo na questão que ele vai recorrer da decisão do Supremo e diz que vai dar transparência. Para concluir? Agora eu agradeço 30 segundos. Só para concluir, eu queria dizer o seguinte, é o contrário. A Rosa Weber já mandou divulgar quem foi beneficiário. E quando divulgar, nós vamos ver quem são os chefões aqui, que tem o direito de ser mais do que todo mundo, entende? Por comandar bancadas inteiras para provar que o presidente não sofre impeachment. Isso é corrupção.